Salve, salve galera do canal do Mexicano! Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo canal, eu sou o André, o Mexicano, amigo de vocês E cadê aqueles caras que vem no meu comentário e diz Mexicano, não passou nem 24 horas no G4, né? Mas futebol é muito louco, é um revés, é um revés, é um revés E aí, o que é que sobrou pra nós? Sobrou o Ceará, o Ceará ganhou os dois jogos dentro de casa, né? Fez a sua obrigação, encostou no G4, participou do G4, né? Perdeu algumas posições Ficamos em quinto lugar, mas tinha esse jogo de hoje, né? O América em enfrentar o Paysandu, o América do Nicolas, não O Paysandu do Nicolas, né? Em pegar o América dentro de casa, dentro da Curuzu E aí, o Pays com menos de um minuto, um minuto e pouquinho No começo do jogo, o América toma uma bola na trave E dizem, meu irmão, esse América tá duro, viu? Esse América tá duro Só que bola vai, bola vem, né? E aí, no final, no segundo tempo, tome um e tome dois Ainda até era pra ter vez no terceiro Lembra daquele cara que tava falando que o Ceará é uma coisa desorganizada? Ele tem razão O Ceará, o João Paulo e a galera que tá lá dentro, lá, né? Muito desorganizado Ele que fez parte do time do ano passado E eu digo mais, eu digo na cara dele O Bissoli, que veio do Atlético, era mais jogador do que ele O Bissoli era mais jogador do que ele Mas canta com o soldado do Bissoli Não, Maté, nossa, se não é o Bacelo Eu sou mais um Bacelo do que o Bissoli E olha o nome dele Esqueci o apelidozinho, não sei o que Agora, da Amazônia, ó Pra lá Chutou o pente Em cima do goleiro do América, né? Pra você ver como é o futebol, né, meu irmão? Aí o gozão, humildemente, ah, vocês não querem não, né? E o Ceará voltou para o quarto lugar Hoje a tabela é o Goiás em primeiro lugar com 17 pontos O Havaí, que completou quatro vitórias seguidas É o único que tem quatro vitórias seguidas Tem 16 pontos, né? O Santos, que é o poderoso Santos O tal de Santástico É, que eles que faziam Neymar Fazia Robinho, fazendo sei quem Estão fazendo mais nada Caiu pro terceiro lugar E o Pai Déboa, né? O Alvinico de Porangabuçu Está aí no quarto lugar Em quinto lugar Tá o América com o mesmo ponto Do Santos e do Ceará Com 15 pontos E o Mirassol Tá em sexto lugar Mirassol cometeu 3x0 Se não me falha a memória Em cima do Bugri, né? O Bugri, quem não conhece É o Guarani de Campinas Já morei em Campinas E eu conheço muito o Guarani E a Ponte Preta A macaquinha, né? A nega véia Bom E aí, mexicano O que aconteceu hoje O Ceará está com a semana cheia Pra treinar E isso é bom É bom Porque O jogo só é segunda-feira que vem Contra o time do Vila Nova Às 7 horas da noite O Ceará está em quarto lugar O Vila Nova está em décimo Primeiro lugar Com 11 pontos Aí, mexicano É só 4 pontos de diferença Pra você ver Pra você ver Do primeiro Ao sexto lugar São apenas 3 pontos 3 pontos Quer dizer Uma vitória Entendeu? Como faz falta Os dois pontos Que o Ceará perdeu Perante o time do Operário Bom Mas falando que vai pegar O time do Vila Nova E o Vila Nova Pra esse próprio Paissandu Levou Não sei quantos gols Mas no primeiro jogo Levou de 6 O outro estava de 4 a 0 Se não me falha a minha memória Né? Enfim Foi duas Trombadas doideiras Mas passou Era final do Final do Copa Norte Né? E eu digo mais Aqui é outro campeonato Já estão Com quantas rodadas? 8 jogos Menos o Esporte Recife O poderoso Esporte Recife Do Barleta Do Felipe Do Romarim Do Zé do Gol Que não faz gol Cheio de Ceará Cheio de jogador aqui Do nosso E do Fortaleza lá No time do Esporte Né? O tal do Sosso Desandou na maionese Lá e Queria saber Como é que está Aquele do Zé Que tal Torcedor do Esporte Ai meu Deus Deve estar com a cabeça Deixe tamanho Aí Caíram O Esporte caiu Pro sétimo lugar Com 12 pontos Mas tem um jogo a menos Ele pode ir pra 15 também E aí ficar no bolo ali O terceiro tem 15 Ceará tem 15 E o próprio América Também tem 15 pontos Pra você ver O pai Como eu estava falando Se ganha do Operário Com mais dois pontos Estava com 17 17 quem tem É o Goiás hoje Goiás que o Ceará Já enfrentou Que saiu atrás Empatou O time do tal Do Galhardo Que eu não queria no Ceará Mais nem de ouro Nem pintado de ouro Né? E aí cara O que acontece A semana inteira É pra treinar O Mancini O Mancini pediu Dois jogadores Da base O jogador da base Do Ceará Que só Pra Pro profissional É um zagueiro E um lateral esquerdo Não tem Do meio pra frente É proibido Ter jogador da base Dentro do Ceará Né? Enfim Tem nem um ponta direita Que a galera fala muito Daniel 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 Eu queria o Daniel Eu queria o Daniel De ponta direita No Ceará No profissional E eles não levam Né cara A gente fica assim Meio chateado Chateado Porque a gente quer Uns meninos Tendo voz e beijo Lá dentro do Ceará Mas o Mancini Vai ter a semana inteira Pra trabalhar E tentar trazer Os três pontos Lá de Goiás Lá Os três pontos De cima do Vila Nova Uma defesa frágil Né? Enfim Amo ver O que é que vai acontecer Porque uma semana inteira É pra trabalhar Tem uns técnicos Mexicano Eu colocaria Era um amistoso Lá pra quarta-feira Quinta-feira Eu colocaria um amistoso Porque uma semana inteira Só vendo o Mancini Corra aqui Corra ali Pega aqui Pega acolá E não sei o que Mas uma coisa Eu posso falar pra vocês Meus amigos Do Ceará Eterno Eles estão bem unidos E isso é muito bom Fazia tempo Fazia tempo Porque eu não vi Os jogadores estão unidos Em busca Não acesso E eu fazia tempo também Que essa campanha Tá bom que só tem oito jogos Né? Mas essa campanha Já é melhor Do que a campanha Do Ceará de 2009 Já é melhor Do que a campanha Do Ceará que subiu em 2017 Enfim Né? Então a gente Cria uma certa esperança Sabemos que vai ter Outro campeonato Dentro do campeonato Quando a janela abrir Eu acho que quando a janela abrir O Ceará vai trazer no máximo Três jogadores Porque Porque Né? Tomara que ele traga Três jogadores Pra brigar Pro lugar Né? Pra brigar não Pra chegar como titular Né? Ele não tem nada garantido No futebol Então é esse meu alogo Obrigado ao time Do papão da Curuzu Menos pro Nicolas Menos pro Nicolas Que perdeu o pé Fez a parte dele lá Deixou o América O tal do Coelho Que é um time rico Viu? Pensa que o Coelho É um time pobre Mas não O Coelho tem muita grana No bolso Né? E é o ex-time do Mancino Deixou o Coelho Em quinto lugar Mas mexicano Quem o Coelho vai pegar E quem o Mirasol vai pegar Quem o Santos vai pegar Tá todo mundo ali com 15 E o Mirasol tem 14 Né? Faça pra você Como é que vai ficar É... Deixa eu ver aqui O time do Ceará Vai jogar contra o time Do Vila Nova Mas já vai tá Praticamente Tudo Acertado Né? A rodada inteiramente Já Já feita Já praticamente Né? Deixa eu ver aqui Ah! E amanhã Deu um torno do CRB Vai jogar bem fechadinho Viu o CRB? Não tem nem dúvida Sinal aqui Não deu muito certo Não pra me ver Né? O meu Meu brinquedo aqui Deu tilt Deu pane Mas tem a semana inteira Pra gente comentar Dos jogos Que vai acontecer O Santos Que tá com 15 pontos Deixa eu ver aqui O Santos tem 15 pontos O... Tá dando certo não Eu acho que é a minha internet Bom O Santos tem 15 pontos O Serra tem 15 pontos E o próprio América Tem 15 pontos Colado com nós três Tem o time do Mirasol Que meteu três Tá com 14 pontos Eu vou ver isso aí Pra você Vou destrinchar E a gente vai dialogar aqui Deixa lá nos comentários O que é que você acha A gente sempre bate o nosso papo Nos comentários Bozão tá no G4 Pode acabar campeonato Pode acabar Que nós é de primeira divisão Afinal do ano Se Deus quiser Vai dar tudo certo Vai Bozão Bozão tá no G4 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 Bozão tá no G4